Olha só pessoal, eu ganhei três livros essa semana por coincidência e resolvi divulgá-los no programa, vou recomendar para vocês, o primeiro livro é do jornalista Diego Amorim, ele escreveu durante a pandemia, filho de pandemia, os 110 dias do diário de um pai no momento mais desafiador de qualquer família, recomendo esse livro aqui, o Diego Amorim é jornalista, trabalha no Antagonista, está aqui o livro dele, é um grande livro, estou recomendando para vocês, tá bom? Olha só a cara dele, olha como ele fica numa foto 3x4, olha só aqui, vou paralisar aqui, você pode aqui, põe aqui a cara dele, você dá um print na tela e pode usar para falsificar seu documento. Muito bem, está recomendado aqui, quero recomendar um outro livro que eu ganhei, sobre vida de professora, vida ao rés do chão escolar, veja que ela é uma professora muito culta, ela escreveu ao rés, eu nem sei o que é isso, Crônicas da Sala de Aula, está aqui, Paula Rosisca é autora do livro, está aqui, recomendo, ela fez uma dedicatória, olha que letra bonita dessa professora, ela escreveu aqui, para Danilo, o pior aluno da escola, um enorme abraço da melhor professora de todas e mais modesta. Está aqui, claro que se você comprar o livro, você não vai ter a dedicatória, certo? Olha como ela fica na foto 3x4, está bem aqui também, dá um print aí para você, se você for mulher, falsifique o documento usando esta foto da Paula Rosisca, então está divulgado e eu ganhei também um terceiro livro, estou divulgando para vocês, para mim assim, essa daqui é uma das melhores artistas de aquarela que existe no Brasil, escreveu o livro dela, O Farol, Gisele Daminelli, essa menina é muito boa, a obra dela é sensacional, acho que ela já desenhou o Roger, né Roger, essa menina aqui é demais, ela é genial para mim, não tem ninguém melhor que ela com esse trabalho hoje aqui, você conhece o trabalho dela, né? Sim, conheço, está em um grupo com a gente até. Ela é demais, olha aqui, ela me deu, esses três livros, por coincidência, chegaram de presente para mim na mesma semana, eu falei, vou divulgar no programa, esse aqui, olha só, é para a família toda, olha o trabalho dela, que sensacional. Lindo. É demais, então estou recomendando aqui o Farol, Gisele Daminelli, sigam essas pessoas nas redes, Gisele Daminelli, Paula Rosisca, Diego Amorim, todas essas pessoas são completamente malucas, por isso eu recomendo. Esse foi o Clube do Livro do Danilo.